Falaram-lhe de ti Fechei os olhos e não vi Desisti de te encontrar É que nos livros infantis As histórias vão ficar felizes E ao deitar me fizeram sonhar Falaram-lhe de ti Fechei os olhos e não vi Desisti de te encontrar É que nos livros infantis Por isso é cidado feliz Por isso é cidado feliz Por isso é cidado��오 Encontrei Você se esmava, não tem mais nada, não tem o que não é nada, não tem o que não é nada. Eu falo que você tem o que vai, eu vou pegar a tua paz. Eu vejo que não tem, mas eu não me deixei. E se não me falha, eu sei que eu não sei Eu sei que eu e eu Eu vou te dar um prazer Tuz me ver se faze Eu sei que eu estou me arrui Se o meu senhor morri Se o meu senhor morrer O único ficha Se o meu senhor morrer E agora, agora, eu estou um beijo teu para me acordar. E agora, eu estou um beijo. E agora, eu estou um beijo. E agora, eu estou um beijo.